Eu não sei como você investiu até hoje sem esse vídeo. Como este canal não tem patrocínio nem oferecimento de corretora nenhuma, hoje eu vou te contar quais são os quatro passos para escolher a melhor corretora de valores para você, não para o seu influenciador. Ai, que festa do Libera Geral! Olá! Meninos e meninas, sejam muito bem-vindos ao Mipolp, o canal mais rico, mais livre do Brasil. Eu sou Natália Arcuri, fundadora da Mipolp. Nós já tivemos patrocínio de corretora neste canal? Sim! Aliás, quando eu comecei tendo patrocínio lá atrás, torciam o nariz para mim. Hoje, aquelas mesmas pessoas, grandes influenciadores do mercado financeiro nacional, têm patrocínio de uma corretora, o que é excelente, porque eu consegui mostrar que dá sim para você ter patrocínio de uma corretora e, ao mesmo tempo, ser isento. A única coisa que eu não conseguia sendo patrocinada por uma corretora era fazer comparação entre corretoras. Então, como agora não ninguém pode falar nada, vou fazer esse vídeo. Eu só vou pedir uma coisa de você e vou precisar do seu dedo. Esse é a Liana, agora dos dedinhos. Ai, Jovem, você é tão ingênuo. Com esse dedo, você vai clicar no botão aqui embaixo e inscrever-se. E não esquece de botar o dedinho também aqui, no sininho chamado Balango Dango. E coloca lá 100% para toda vez que tiver vídeo novo aqui, o YouTube te avisar. Passo zero. Sabe que tipo de investidor ou de investidor você é? Toda corretora que eu vou te falar aqui tem um negócio chamado... Por favor, Arthur, pode fechar aqui. Sweetability. Sweetability. O que significa isso? Basicamente, qual é o seu perfil de investidora? A Nath, então, fez o quê? Um teste bem mais divertido para você saber, afinal de contas, que tipo de investidora ou investidor você é. Como você faz esse teste de graça, o link está aqui na descrição. É só você ir lá, baixar, fazer o teste e aí a gente conta para você que tipo de investidora você é e aí vai ficar muito mais fácil todos os próximos passos de nada. Passo número um. Saiba a diferença entre um banco e uma corretora de valores. Como eu sei que é a primeira vez que você está entrando neste universo, seja muito bem-vinda, sua rica! Eu fiz uma tabela para você entender direitinho qual a principal diferença. Do lado esquerdo tem corretora, do lado direito tem banco e aqui nessa primeira coluna eu coloquei as principais características. onde tem um xizinho é porque tem ou na corretora ou no banco. Principal diferença já está aqui logo em cima. Investimentos de outros bancos ou empresas nas corretoras tem, no bancão não tem. O que isso significa? Se você for fazer, por exemplo, um CDB no seu banco que costuma ser um CD, bosta! Você só vai encontrar o CDB do seu próprio banco. CDB é toda vez que você empresta dinheiro para o banco e ele devolve aquele dinheiro para você com juros. Só que os bancões têm tanto dinheiro que eles estão um pouco se lixando para você, entendeu? Então assim, eles vão pagar uma merreca para o dinheiro que você está emprestando para eles. Mas nas corretoras você tem acesso a investimentos de outros bancos, de outras financeiras, bancos menores. Porque as corretoras são uma ponte entre você e o seu investimento. Taxa de manutenção na corretora não tem. Nenhuma corretora tem taxinha de manutenção. No banco quase sempre tem. Inclusive, isso aqui já deve ter te custado algumas centenas de reais nos últimos anos. Se você nunca parou para olhar qual é o valor que você paga de cesta de serviços, pega o seu extrato agora. Esses dias eu estava com uma colega lá da Rede TV e ela estava me mostrando o extrato dela. E aí, só de tarifa bancária no último ano ela pagou 360 reais. sem nunca ter sabido que estava pagando isso. L de loser lascada. Tá lascado! Na corretora não vai aparecer taxinha assim do nada lá na sua conta que você está pagando sem nem saber e aí você fica com preguiça de ligar para cancelar. Já no banco vai aparecer. Se você por acaso já encontrou essas taxinhas que aparecem do nada comenta aqui embaixo taxinha. Conta corrente. Nas corretoras tradicionais não tem conta corrente. nos bancos tem conta corrente a não ser algumas corretoras que viraram banco. É o caso por exemplo do modalmais que era corretora e virou banco e do inter que era banco e virou corretora as duas coisas juntas. Poupança. Jobs, você vai encontrar poupança na corretora? Não. Não! Porque poupança é muito ruim. Agora, você vai encontrar poupança no banco? Vai! Claro que vai! Não deixe seu dinheiro lá. atendimento online na corretora de valores tem e no banco tem. O atendimento online dos bancos costuma ser bem ruim. O atendimento online das corretoras costuma ser razoável. Ok. Atendimento presencial. Não existe agência de corretora de valores. Tem gente que fica assim com medo de corretora porque nunca viu na rua e nem vai ver porque corretora de valores existe na internet. mas todas elas tem um prédio tem um lugar físico mas lá só fica os nerds do sistema e do atendimento. Já os bancos tem agência física as moscas sim mas elas estão lá e o fato de ter agências físicas é um dos motivos que faz com que os bancos tenham tarifas porque alguém precisa pagar toda aquela estrutura e este alguém no caso é você. Mas Natália eu não vou na agência! Tá pagando do mesmo jeito. FGC Fundo Garantidor de Crédito todo o dinheiro que fica na conta de uma corretora não está protegido pelo FGC O que é FGC? O FGC diz que se aquele banco quebrar você vai ter o seu dinheiro de volta até 250 mil reais. Como a corretora não é banco o dinheiro que fica lá parado não está protegido pelo FGC mas quando você investe através da corretora em um CDB de um banco tem proteção do FGC. CDB LCI LCA todos esses tem FGC. Se você não sabe nem o que é CDB LCI LCA veja este vídeo aqui que a Naty te explica com toda a paciência do mundo. Regulamentação e fiscalização bancos e corretoras são fiscalizados. Corretoras Banco Central e CVM bancos Banco Central tá de olho neles. Inclusive se você quiser denunciar o seu banco por qualquer tipo de abuso que ele possa ter cometido Alô? É da ouvidoria do Banco Central? O Sid Nelson Spiro. O Jobs já foi Sid Nelson. Hoje tá pagando os pecados dele aqui no Me Poupe. Aí ó, tá vendo? Passo número 2 Vai olhar se é uma corretora de valores mesmo. Tem muita gente caindo em golpe porque tem empresas de fachada dizendo que são empresas de investimento. Eles nem tem assim a coragem de dizer que são corretoras. Como é que você faz para saber se é uma corretora ou não deixei o link da CVM aqui embaixo. Lá você vai ter uma lista completa de todas as corretoras do Brasil por ordem alfabética. Passo número 3 O que é que você quer achar na corretora de valores? Porque não adianta você ir lá abrir sua conta na corretora de graça porque você pode fazer isso da internet mesmo tipo do seu próprio celular você consegue abrir conta em qualquer corretora do Brasil. Aí você chega lá e faz o quê? Todas as pessoas que estão inscritas nesse canal e já fizeram o Netflix que é uma sequência de vários vídeos sobre investimentos deste canal que eu ensino passo a passo para você já sabem o que querem encontrar dentro da corretora de valores porque já colocaram suas metinhas metas e metonas entenderam quais são os melhores investimentos para cada tipo de meta e aí quando elas entram na corretora elas já sabem o que estão buscando ali dentro. Então se você não souber o que você está buscando dentro das corretoras de valores você não vai encontrar nada ou você vai ficar perdida tipo o John Travolta. Tudo que você pensar que dê para ganhar dinheiro licitamente você vai encontrar dentro da corretora de valores. Passo número 4 avalie os custos dessas corretoras. Todas as corretoras têm esses custos ali na página inicial só que para poupar o seu tempo a Nath da Me Poupe vai colocar aqui a lista dos principais custos dessas corretoras. Procissão! Então vamos lá modalmais a primeira que está aqui taxa de custódia ou seja quanto que eles te cobram para cuidar do seu dinheiro nada TED quanto é que eles cobram para fazer transferência da corretora para o seu banco zero ações quanto é que você paga cada vez que você compra ou vende uma ação aqui na modalmais se você não fizer nenhuma assinatura de pacote você vai pagar R$1,99 por ordem executada o que é ordem executada? A ordem morreu? Morri! Nada disso significa que toda vez que você compra ou vende uma ação ETF BDR e também opções você paga R$1,99 então não importa que você comprou uma açãozinha no fracionário que eu expliquei aqui outro dia como é que faz para comprar você gastou R$10 para comprar a ação pagou R$1,99 de taxa você comprou um lote de ações por R$10 mil pagou R$1,99 de taxa agora eu entendi corretagem de fundos imobiliários zero então você pode comprar fundo imobiliário que você não vai pagar nada e também contrato cheio de dólar e índice zero também para investir em tesouro direto CDB LCI LCA não tem custo nenhum também BTG impactual BTG também não cobra nada de taxa para ter sua conta lá não paga nada de TED para transferir dinheiro da conta do BTG para a conta do seu banco e etc e também não tem taxa de custódia ou seja quando você for fazer um investimento em tesouro direto CDB LCI LCA não vai pagar absolutamente nada ações ETFs BDRs e outros até 10 ordens 4,50 cada 11 a 40 ordens 4 cada 41 a 75 3,50 e aí acima de 76 mil 1,20 reais e acima de 500 ordens 25 centavos corretora rico aliás eu vou pedir uma ajuda a corretora rico porque eu fiquei um pouco confusa tem informações um pouco contraditórias no site da corretora rico porque diz assim na primeira parte que ações BDRs e outros tipos de investimentos de renda variável tem corretagem zero mas aí quando você entra aqui tem a taxas operacionais variáveis e aí tá assim ações, opções e outros valor mínimo de taxa operacional 40 reais de 1 centavo a 135 reais 2,70 fixo 135 a 498 zero fixo eu também não entendi mais 2% do volume ou seja o dinheiro que você investiu 2% é o valor que você vai pagar de taxa ficou bem confuso então eu não entendi se você não paga nada de corretagem ou se dependendo do volume de dinheiro que você for investir em renda variável você vai pagar por via das dúvidas é melhor a gente pular essa e pra quem realmente a gente tem certeza que não cobra nada passei alguns exemplos aqui pra você mas antes de abrir a sua conta na corretora já dá uma olhada antes quais são as taxas que ela cobra e se você não entender assim como eu manda aquela perguntinha no chat e se não te responder você já sabe que é melhor nem abrir conta naquela corretora e a última corretora que vale a pena citar aqui é a corretora do Banco Inter lembra que eu falei que o modal mais era corretora virou banca agora as duas coisas já o Inter era banca agora virou corretora ou seja ele distribui também produtos de investimento de outras plataformas taxas do Banco Inter todas que as outras lá tem de graça o Banco Inter tem também e no Banco Inter esse aqui ficou mais claro você não paga nada de taxa de corretagem na compra ou venda de ações BDRs fundos imobiliários e tudo aquilo que você compra via home broker mas dá uma olhada antes se você for fazer algum tipo de operação de day trade porque nesse tipo de produto costuma ter alguma taxa que aqui a gente não encontra no Banco Inter né Jobs e o passo número 5 teste mais de uma e abra sua conta em mais de uma corretora todas essas corretoras aqui que eu falei pra você dá pra você abrir a sua conta pelo celular agora mesmo já baixa o aplicativo de todas abre a sua conta e começa a navegar porque só assim você vai saber qual dessas corretoras tem mais a ver com o seu perfil com o seu jeitão de ser investidora ou investidora aliás não esquece tá aqui ó de presente um teste pra você saber que tipo de investidora é você baixa de graça e depois comenta aqui qual deles você é beijo pra você e até o próximo e-pope tchau significa que toda vez que você compra ou vende de novo significa que toda vez que você compra ou vende de novo significa aaaah